Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a nossa live que também está sendo gravado aqui para o meu canal no YouTube sobre precificação e vendas. O pessoal então aqui do YouTube, vocês vão ver muito no decorrer então aqui do vídeo, que eu estarei olhando para essa parte aqui de baixo, que é onde está o meu celular, onde eu estarei interagindo então nessa live, que eu estarei então ao vivo no meu Instagram com o pessoal ali. Para vocês aqui no YouTube, vai ficar gravado, estou gravando com a câmera digital para ter uma melhor qualidade, ok? Então só para fazer esse aviso inicial aqui para vocês, que eu vou estar olhando então aqui para o meu celular, porque eu estou em uma live então para o meu Instagram. As vendas, elas são sempre um desafio para todo artista. A venda é um desafio. A grande maioria dos artistas gostam de produzir. Eu por mim, pessoal, eu passo o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro produzindo, sem sair para vender o meu trabalho, ou sem publicar nada para vender o meu trabalho. Porque para mim, eu gosto muito de produzir. Agora, para o artista vender, seja nas redes sociais, seja numa exposição, seja um local onde ele coloca, é sempre um desafio. Porque por tantas vezes eu mesmo esqueço de fazer uma filmagem, de fazer um vídeo, porque eu estou em gravação de videoaula, que eu já estou em gravação, né? Ou estou fazendo uma encomenda. Fico, às vezes, 20 dias numa encomenda. E eu sei por consciência que eu preciso fazer foto, preciso fazer vídeo para divulgar o meu trabalho. Porque através da divulgação do meu trabalho, é que vem os clientes. Mas o artista, ele gosta de ficar produzindo. Agora, vender é um pouco mais difícil. Com pouca comunicação e o jeito de vender. Eu, olha, eu estou comunicando com vocês aqui, mas eu sou extremamente tímido. Eu sou bem retraído. A minha comunicação, ela não é uma comunicação muito boa. Eu não tenho jeito para venda. Eu me esforço em tudo isso. Talvez você pense, Elton, mas você grava vídeo, já faz seis anos que você grava vídeo de cursos online. Você tem vídeos no YouTube, tem aqui no Instagram, no Facebook. Você se solta e você vem e fala. Para mim, isso sempre foi um esforço e continua sendo um esforço. Porque para mim, como artista, eu ficaria só aqui, sentado na frente da tela do cavalete, pintando o tempo todo. Então, a comunicação e o jeito para vender, para mim, também é um esforço, como pode ser para muitos de vocês. E isso, pessoal, em toda a história da arte, existia mecenas, marchãs, galeristas, que agenciavam esses artistas com pouca desenvoltura para vendas. E esses marchãs da época e mecenas, eles podiam, claro, pegar um artista de uma cidade local. Hoje, nós temos a internet e, através da minha imagem aqui, o meu Instagram, tem pessoas aqui da Itália, tem pessoas que falam espanhol, tem pessoas que falam inglês, que está aqui assistindo, às vezes não entendo o que está sendo comunicado, mas está aqui. Eu tenho alunos no mundo inteiro. E desses alunos, tem alunos que já falaram para mim, Elton, eu não entendo nada do que você fala. Alguns colocam no tradutor e outros não entendem nada. Eles só querem ver eu pintando mesmo. E eles compram as videoaulas. Mas tem alunos no mundo inteiro. Isso, pense na antiguidade. Para um artista produzir, ele estava limitado à sua cidade. Ele tinha algumas encomendas na sua cidade. Lembrando que as cidades, na época, elas estavam mais para a vilarejo de hoje do que exatamente para a cidade. Então, eles eram muito limitados ao seu local. Então, vinham esses mecenas, esses marchãs, que eles pegavam essas obras, pegavam essas pinturas e iam de cidades em cidades ou para grandes capitais mostraram o trabalho desse artista. Era o trabalho dos mecenas e dos marchãs. Porque esses artistas, se eles parassem também de produzir e fizessem só viagens para comercializar o seu trabalho, como que eles iam produzir? Ficar em viagem produzindo não era fácil. Então, hoje, nós temos a internet, nós temos o mundo na nossa mão para podermos mostrar o nosso trabalho, para podermos comercializar o nosso trabalho. E eu quero também falar com isso, a respeito disso, com vocês nessa noite. Eu costumo dizer uma coisa para os meus alunos, uma frase que eu sempre falo para eles. A venda do teu trabalho é a consequência de um trabalho bem feito. Vou repetir isso. A venda é a consequência de um trabalho bem feito. Mas quando se diz um trabalho bem feito, eu estou falando especificamente da pintura, aí que ele abrange para alguns tópicos. Porque é um trabalho bem feito da própria pintura, uma pintura bonita chama atenção, mas uma boa divulgação, a maneira como você posta com fotos, com vídeos, a legenda que você coloca nas redes sociais, isso faz com que as pessoas curtam, interajam, e o teu trabalho, a tua publicação, ela começa a andar mais pelo Instagram ou por qualquer outra rede social. Mas, Elton, eu sou tímido, eu não gosto de ficar aparecendo nas câmeras. Eu também não. Mas, a partir do momento que você tem um trabalho que hoje não existe mais marchãs e mecenas, existem os galeristas, e você conseguir também um galerista que seja fiel com o artista também é um grande desafio. Porque tem, olha, se tiver galerista aqui, me perdoe alguns que eu sei que são exceções. Mas tem galeria que o teu trabalho, você já pensou em colocar lá naquele local, por mil reais. Mas ele já falou o que pra você? Mil reais é muito caro. Eu vou vender aqui por mil, então eu pago pra você quinhentos. Se é pra eu vender um trabalho meu por quinhentos reais numa galeria, pra galeria vender por mil, então eu mesmo vendo para o meu público direto por quinhentos. Ah, mas a galeria vai fazer pessoas, não sei o que, ver o teu trabalho. Isso é muito subjetivo, é muito abstrato isso. Conforme o tamanho dessa galeria, é que o teu trabalho vai ser bem visto. E aí já entra as exceções de galeria. Galerias maiores ou galerias, como por exemplo, tem a de Curitiba, que eu já coloquei meus trabalhos lá, que já compraram o meu trabalho, é o seguinte, o galerista legal, o galerista fiel com o artista, ele fala assim, Elton, qual o valor dessa pintura aqui tua? E eu falo, o valor dessa pintura minha, eu vendo ela por quatro mil e quinhentos reais. O galerista fala, Elton, eu quero ela pra mim. Agora, esse galerista vai colocar lá por oito mil reais, por nove mil, por vinte mil, é o galerista que vai colocar o valor dele. Mas eu vendi o meu trabalho pelo valor que é o meu trabalho. Porque o galerista, ele sabe que naquela obra, ele teve uma exclusividade. Ele gostou daquela pintura, então uma exclusividade. Então aquele galerista tem aquela obra. Ele vai vender pelo dobro do valor, pelo triplo? Não importa. Agora, eu vendi pelo valor que eu vendo para os demais. Agora, pode entrar alguém em contato comigo e falar, Elton, por quanto que você faz aquela obra assim, assim, assado? Não, aquela obra é exclusiva. Aquela obra está em tal galeria e ela é exclusiva. Porque hoje em dia, com a internet, qualquer um pode encontrar o artista pelo nome do artista que está na tela. Vai numa galeria e encontra uma pintura minha sendo vendida por 15 mil reais. Viu o nome do artista, entrou em contato com o artista e viu que o artista tem obras com um valor menor. Mas aquela obra específica, eu não faço repetição. Muitas pinturas minhas, elas são exclusivas. E o que que acontece? Olha só que legal isso. É uma coisa que nem está nos meus tópicos aqui, mas eu quero falar isso para vocês também. Como eu dou aula de pintura online, os meus alunos, eles estão autorizados a copiarem as minhas pinturas. Os meus alunos. Pessoas que entram em contato comigo pedindo se podem copiar o meu trabalho, eu não autorizo se não for meu aluno. A partir do momento que não é meu aluno, está plagiando o meu trabalho. Aluno, ele tem autorização para copiar o meu trabalho, porque ele é um aluno, ele está aprendendo. Então, assim como era no passado, lá nos grandes mestres do passado, os alunos, eles copiavam as pinturas dos seus professores para entender de desenho, luz e sombra, técnica, efeito de pincelada. Então, com os cursos online, a pessoa assiste a videoaula e ela vai fazer a mesma pintura, para que ela possa pegar tudo isso. E nos 10 meses de curso ou um ano de curso, ela compreendeu tudo sobre o que aquele professor tem para apresentar sobre aquele determinado tema. Que é no caso que eu estou falando para vocês hoje, por exemplo, do curso de pets. São 10 meses, eu vou passar tudo para vocês sobre o meu entendimento sobre pintura de pets. Montagem de cena, pegar uma, duas, três fotografias, montar cenário, juntar gatinho com gatinho, gatinho com cachorro, entende? Montar toda aquela cena para você mostrar o melhor para o teu cliente. E é assim que chama a atenção. Quando o cliente vê que o teu trabalho chama a atenção, ele ganha confiabilidade em cima de você para encomendar de você. E eu passo isso para os meus alunos que vão copiar os meus trabalhos. Os meus alunos podem ter outros cursos. Eles copiam o meu trabalho, eles têm minha autorização para copiar e para vender os trabalhos que eles copiam das minhas obras. E isso não tem problema. Agora, se não é aluno, não tem minha autorização, está plagiando o meu trabalho. Plágio é quando não se tem autorização do artista. Cópia é quando você tem autorização não só para copiar, mas também para comercializar. Falsificação é você tentar fazer uma obra igual a minha e usar o meu nome na obra. Daí é falsificação. Entende? São coisas distintas uma da outra. Então, os meus alunos têm autorização. Eles vão fazer as obras do curso de patches para usar aqueles modelos para colocar em um patch shop. Olha, vai fazer essas pinturas do curso? Coloca no patch shop aqui, no patch shop lá. Coloca teu contato, o telefone, coloca a legenda, olha sobre tela, faça a encomenda do teu patch, faça em qualquer tamanho. Tudo isso será explicado por detalhes também no curso. E estou passando um pouquinho aqui para vocês. Dando ideias também aqui para vocês que talvez nem se inscreveu ainda no curso. Então, quando eu falo de vender é a consequência de um trabalho bem feito, não se fala só de pintura, mas de como você apresenta também o teu trabalho por fotografia, por vídeo, por legenda. E quero abordar mais um pouquinho ainda a respeito disso. Vamos lá. Primeira coisa, olha, primeira coisa, primeiro tópico aqui, conquista de autoridade na tua área. E nessa conquista de autoridade, uma das dicas que sempre me vem na cabeça para você conquistar autoridade na tua área. Qual é a tua área? a minha Elton Brunetti eu sou olhos sobre tela. Como que se conquista autoridade então na minha pintura em olhos sobre tela? Vamos para os subtópicos aqui. Primeiro, estudar. Isso mesmo. Muitos artistas acham que é só saber pintar e desenhar e não estudar. E quando eu falo de estudar, eu não estou aqui diretamente falando sobre aprender a pintar ou desenhar, porque o artista não aprender ou não estar aprendendo continuamente desenhar e pintar já está errado. Agora, você não ler, não estudar história da arte, biografia dos grandes mestres, você conhecer mais sobre isso, você não vai conquistar autoridade. Quando uma pessoa pergunta para você se está três nomes de grandes pintores da Renascença, qual que te vem na mente? E se agora a pessoa perguntar para você citar três nomes de grandes pintores do rococó, do neoclassicismo, do romantismo. Ah, mas eu não lembro agora de cabeça, mas eu lembro das pinturas deles. Ok. Mas estudar, pessoal, história da arte, você saber o que é a Renascença. Quando fala para mim aqui, Elton, pintura do maneirismo, eu pude perguntar para vocês aqui, qual foi a época do maneirismo? Em que época estava o maneirismo? E qual foi um dos pintores mais proeminente do maneirismo? Você saberia me responder? Então, estudar a história da arte vai fazer você ir para um campo maior de autoridade, naquilo que você conhece. Você sabe quem foi o precursor da tinta a óleo? Se sabe que a tinta a óleo surgiu lá desde o Egito antigo, mas John Van Eyck ou os irmãos Van Eyck foram os dois que começaram a usar a tinta a óleo de tal maneira que George Vasari no livro dele A Vida dos Artistas chega a comentar que os irmãos Van Eyck foram os inventores da tinta a óleo. Mas a tinta a óleo vem desde o tempo do Egito antigo. E a tinta a óleo usada por John Van Eyck ou pelos irmãos Van Eyck ela é tão encantadora, a maneira como eles usavam a fluidez da tinta a óleo que Leonardo da Vinci foi influenciado por isso. Então isso você aprende estudando a história da arte sobre a Renascença, a pré-Renascença, a biografia desses mestres, você vai entendendo mais sobre o rococó, sobre o barroco, sobre os artistas do neoclassicismo, ah, Jax Louis David, Auguste Dominique Ingres, você não precisa conhecer tudo ponto por ponto, você não é um historiador de arte, você é um pintor de óleo sobre tela, mas você não conhecer da história do óleo sobre tela, que autoridade você vai conquistar na tua área. E a maneira como você pinta, como você comunica a tua arte, demonstra se você tem essa autoridade ou não no assunto. Então eu estou sempre incentivando, até mesmo aqui no meu Instagram, pessoal, tem vídeos aqui indicando livros sobre biografia dos grandes mestres, livros sobre história da arte, os meus alunos têm muitos vídeos no decorrer das aulas que eu falo sobre história da arte, que eu conto sobre biografia dos grandes mestres, porque isso é essencial também para o artista, para uma conquista de autoridade. E o segundo subtópico aqui, aprimorar o estilo, se especializar. Olha, aprimorar o teu estilo. Qual é o teu estilo? Você é impressionista? Você é expressionista? É arte abstrata? É neoclássica? A tua pintura é barroca? A tua pintura é realista somente? Se aprimore, estude mais, se dedique mais em cima desse estilo. Aprimoramento. se especializar. Se torne um especialista naquilo que você pinta. Isso é demonstração de conquista de autoridade em um estilo, em uma técnica. Outro ponto. Você consegue passar confiança para o teu cliente? Aí é um ponto que pega muita gente. Passar confiança para o cliente. E como que se passa confiança hoje no mundo de internet? pessoal? Como que passa confiança? Olha, a constância nas publicações, a maneira como eu comunico a minha arte, mostrando que eu estou enviando algumas encomendas para meus clientes. Você passar a confiança através daquilo que você é, através das redes sociais. Porque você está escondido no teu quartinho, publicando de vez em quando nas redes sociais, às vezes tem um cliente de olho em você. Mas ele está vendo sobre as tuas publicações, como que elas andam, para ver se realmente ele pode encomendar contigo. Olha, eu vou colocar aqui depoimento de clientes também. Ótimo, com certeza. Depoimento de cliente é importantíssimo também. Olha só, como conquistar autoridade na tua área, passar confiança. pessoal, eu tenho aqui no meu Instagram 316 mil seguidores. Eu não sei quantos clientes estão aqui vendo como eu trabalho, como que eu faço as minhas publicações, como que eu envio as minhas encomendas, como que o cliente recebe do outro lado, para que eles também possam encomendar. Tem pessoas que às vezes ficam meses pesquisando o artista, olhando, acompanhando o artista antes de encomendar. Ele fica te analisando. Porque a pessoa não vai pegar mil, dois mil, cinco mil reais do seu bolso e encomendar uma pintura que vai chegar, que talvez não chegue do outro lado ou atrase para chegar do outro lado. Então, seja sempre muito fiel com a pessoa que entra em contato contigo. não prometa aquilo que você não vai conseguir cumprir. Não prometa. Fala, olha, esse estilo ele foge daquilo que eu como artista ainda entendo. Eu posso até te mostrar outros artistas, te dar uma indicação de outros artistas, mas isso não é muito a minha técnica. Mas agora, se você prometeu, cumpra. Prometeu que vai fazer uma pintura da Santa Ceia para um cliente. mostrou as referências para ele. Agora, cumpra. E olha, eu até comunico isso agora com alunos. A minha esposa colocou aqui o cantor Luciano fez isso. Pessoal, o Luciano, o cantor da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Não sei se alguém de vocês que está acompanhando aqui não sabe. Eu fiz uma pintura para o Luciano. Uma tela 1,20m por 1,20m. Tem muitas publicações aqui no meu Instagram. Eu pintei a esposa dele com as duas filhas e as princesas da Disney. Ele ficou meses acompanhando o meu trabalho, mandando mensagem para mim no direct e também no meu WhatsApp, acompanhando o meu trabalho, fazendo algumas perguntas para mim até o dia que ele veio e fechou a encomenda. Essa pintura está hoje lá na Flórida na casa dele. Então, ou seja, esses clientes ficam te sondando e a maneira como você demonstra o teu trabalho aqui no Instagram, no Facebook, não importa qual a rede social, como que você comunica como artista, como que você aparece como artista, o cliente está ali de olho em você. Olha as informações que eu estou passando aqui para vocês. Quem está curtindo, vai clicando no coraçãozinho aqui. Quem está curtindo, além de clicar no coraçãozinho, coloca aquela paletinha de pintura, coloca a paleta de pintura aqui, coloca o emoji da paleta de pintura. Vamos lá, pessoal. Porque tem muita coisa, isso aqui é só o início da live ainda. Já passou 47 minutos, mas é o início da live. E olha, isso é só um pouquinho daquilo que vai ter no curso de patches, que hoje abre as inscrições com esse desconto de R$120,00 por R$95,00 a mensalidade. Ou seja, olha o que eu estou comunicando para vocês, estou entregando ouro para vocês, que eu ia entregar só para os alunos do curso de patch. Mas estou abrindo aqui para vocês, porque hoje abre essas inscrições, você correr e fazer a tua inscrição no curso de patches, porque são 10 meses de curso, 43 aulas, 13 pinturas que serão feitas. E você não vai só ficar copiando as minhas pinturas de patch. Eu vou falar durante o curso para vocês, como você vai negociar com o cliente, como você vai apresentar essas pinturas que vai fazer no curso para o teu cliente, nos patch shop, como você vai colocar lá, como você vai conversar com eles para colocar para mostrar o teu trabalho, para você conseguir encomendas. Porque pense bem, você vai fazer um curso de patch, para quê? Só para ter um monte de pintura de patch copiada das minhas pinturas? Não é esse o propósito. É você aprender, fazer essa cópia para ter um modelo para você apresentar para locais e clientes. E olha só o que eu estou comunicando para vocês sobre precificação e venda, olha como os tópicos são abrangentes. Então, passar confiança, último tópico que eu falei para vocês. E agora? É um que eu já até comentei aqui no mesmo tópico do passar confiança. Cumprir o que promete. Como tem artista... Vão colocando aqui para mim, eu quero que salve a live, salve a live para mim, salve a live para mim. Pode colocar aí, pessoal. Eles estão colocando ali que é um positivo, alguém escreveu ali que quer a live salva. Ah, não. Eu não vou cuidar. Então, ou seja, pessoal, passar confiança está ligado com cumprir o que promete. Como eu vejo ainda pintores não cumprindo o que promete. Olha, o cliente entra em contato comigo. Estou falando coisas que são coisas minhas aqui de como a gente atende os clientes. Mandou mensagem para nós. quem atende essa parte de vendas e encomendas é a minha esposa Simone. O WhatsApp que tem no site e para clientes é o WhatsApp dela, não é o meu. O meu é só para os alunos. Que eu atendo aí, nós temos mais de 500 alunos nos nossos cursos, então, o meu WhatsApp é só para os meus alunos. Tem pessoas que pedem meu WhatsApp, eu não dou meu WhatsApp, a não ser que seja um cliente mesmo que já estou fazendo uma obra ou os meus alunos. Então, a Simone, ela atende esses clientes e uma das primeiras coisas que vai na mensagem ali é o prazo de entrega. Porque eu tenho gravação de videoaulas, eu tenho uma outra encomenda na frente, então, é colocado um prazo. Os últimos prazos que estavam sendo colocados agora ultimamente eram 70 dias para entregar uma pintura. Porque tem o meu prazo, então, de agenda para que eu possa produzir essa pintura e o tempo de secagem. Eu gosto que as minhas pinturas elas sequem naturalmente. Eu não coloco secante de cobalto na minha pintura nem mesmo uma gota. Eu quero que elas sequem naturalmente, a tinta óleo ela seca naturalmente de uma semana, dependendo da marca de tinta, tem marca importada que é 3, 4 dias ou de um dia para o outro conforme o pigmento já seca. Mas a tinta óleo vai secar naturalmente de 5 a 20 ou 25 dias no máximo quando é um verde inglês ou um branco de titânio que demora um pouquinho mais. E como a camada de tinta que eu trabalho por ser uma pintura realista é uma camada fina, eu espero mais 20 dias mais ou menos dependendo da pintura para que eu possa passar o verniz para enviar para o cliente. Então é passado um prazo para o cliente e eu nunca errei nesses prazos. Agora, se aconteceu uma coisa extraordinária, tive que fazer uma viagem de urgência ou eu fiquei doente, não fico doente, o máximo que eu tenho é renite que me incomoda de vez em quando porque quando é o tempo de floração agosto, setembro, outubro, começa a me incomodar a renite. Você que tem renite sabe como é chata a renite. Mas eu fico um dia sem pintar porque está incomodando muito, mas toma uns remedinhos ali e já vai. Mas, você prometeu, cumpra. Tem clientes que já entrou em contato, pessoal, porque vai ter uma festa aniversário em duas semanas e queria um retrato da pessoa e cliente potencial. Uma grande empresa aqui de Balneário Camboriú que é construtora entrou em contato porque tinha uma festa de aniversário e queria um retrato. Nós tivemos que falar que não, porque não tem como. Eu não tenho como parar tudo que eu estou fazendo, começar a produzir aquela pintura e usar secante de cobalto desesperadamente para secar para que eu possa entregar para aquele cliente. Não, eu não vou fazer isso com o meu cliente. Eu não vou fazer isso com a minha agenda. Porque às vezes uma pintura, ela leva uma semana, duas ou três para que eu possa fazer. Uma Santa Ceia, por exemplo, é de três a quatro semanas de Santa Ceia grandona, um metro e trinta por dois metros e vinte. Então, olha só, vamos para o tópico dois. O primeiro, então, só recapitulando para vocês, né? O primeiro, conquista de autoridade na tua área. Estudar, aprimorar estilo, se especializar, passar confiança e cumprir o que promete. Esses quatro subtópicos dentro de conquista de autoridade na tua área. O segundo tópico, seja profissional. Como assim, Elton? Você não falou sobre ser profissional aqui no Conquista de Autoridade? Vamos lá. O que é ser profissional? Não é apenas saber pintar e vender a tua pintura de forma profissional. Mas o ser profissional, eu já quero abranger aqui alguns subtópicos e eu quero que você fique comigo aqui. Quero que você fique comigo aqui que às vezes tem coisinha que pode cutucar você e você não gostar do que eu estou falando. Mas se você é artista, eu acho que você precisa ficar aqui. Precisa ficar na live. Olha só. Seja profissional. Opa! Chutei aqui a minha câmera. Deixa eu arrumar ela novamente aqui. Chutei só a câmera aqui do Instagram. Seja profissional. Primeiro subtópico. Fotos das pinturas com qualidade. Como é triste você olhar pinturas no Instagram ou mesmo no Facebook. Eu olho todo dia o meu Instagram e também o meu Facebook. E em consequência de eu entrar no Facebook, sempre aparece pinturas de grupos que eu sigo. Sempre. Como é triste você ver a falta de profissionalismo em quem quer vender as pinturas. Foto mal tirada, torta, com baixa iluminação ou muita iluminação que dá muito brilho sobre a pintura. Elton, mas eu não tenho eu não tenho celular de qualidade. Eu já falei para os meus alunos. Eu não tinha celular de qualidade quando começou a época dos smartphones eu tinha um celular LG terrível. A câmera era horrível. Eu chamava um amigo meu que vinha até lá em casa no meu ateliê no meu quartinho da pintura. Eu pegava o celular dele emprestado e tirava a foto das minhas pinturas e depois ele me mandava por WhatsApp. E por WhatsApp vinha com baixa qualidade ainda por cima, né? Porque o meu celular era ruim. Quantas pessoas se eu perguntar para você você que tem um celular bem ruim você tem um celular ruim e a tua desculpa é ah, eu tiro foto ruim porque as minhas fotos ficam ruim porque o meu celular é ruim a minha câmera não é boa. Quem tem essa desculpa? Mas se eu perguntar para você você conhece alguém que tem um celular bom? Que tem um celular melhorzinho do que o teu? Eu garanto que você conhece. Você tem pelo menos uma duas ou três pessoas que tem um celular melhor que o teu e na tua humildade você vai falar assim para aquela pessoa viu, olha vamos lá em casa tal dia eu queria muito tirar foto das minhas pinturas mas meu celular não é bom e eu queria ver se você podia ir lá em casa e isso, olha pessoal é sinceridade aquele amigo ia lá em casa ele já sabia ele ia lá em casa para tirar foto para que eu pudesse usar o celular dele para tirar foto da pintura a Simone colocou aqui minha esposa em troca de Coca-Cola entende? ou seja, vai conversar ali, está ali convida a pessoa vai dialogando olha, teu celular é bom vamos tirar umas fotos das minhas pinturas aqui e você é artista faça um bom enquadramento puxa o celular você consegue enquadrar bonitinho na tela colocar não colocar uma luz de frente oh meu Deus do céu como abre em janela porta com aquela luz de frente na pintura e acaba ofuscando tudo cuidado como faça teste eu estou não sendo tirar foto faça teste ande pela casa inteira tirando foto com a tua pintura você vai descobrir um lugar que a foto fica boa eu te garanto isso eu já andei pelo apartamento que nós morávamos anteriormente pelo apartamento inteiro provando para a Simone que a luz do quartinho da pintura ainda era o melhor pessoal foto de qualidade pessoal ah mas eu não tenho você quer vender você quer vender tuas pinturas porque pense o teu cliente pense você no lugar do cliente você vai comprar você vai olhar umas pinturas pela internet você é o cliente com dinheiro você é o cliente com dinheiro você está na internet no Instagram e vem uma pintura recomendação do Instagram para a pessoa uma pintura com uma foto torta foto mal tirada dando muito brilho a pessoa vai passar porque tem outros artistas que estão cuidando desses detalhes enquanto você não ah mas eu não sou assim perfeccionista desses detalhes você é artista você precisa se você quer vender você não quer vender tira foto de qualquer jeito publica de qualquer jeito mas eu falei que eu ia cutucar vocês agora porque como eu vejo fotos mal tiradas convida alguém alguém tem um iphone tem um samsung última geração para você tirar uma foto legal segundo subtópico aqui que também pega nessa questão de ser profissional isso é ser profissional é outro tirar foto boa ser profissional é claro o segundo ponto legenda a descrição olha só você entra ali e está a pintura da pessoa pintura para venda daí o que o cliente tem que ser ele tem que ter uma bola de cristal para saber o valor para saber como que ele te encontra e qual que é a medida da tela e qual que é a técnica que você usou de pintura pessoal olha aqui livro de arte daí você abre o livro é igual um museu ou qualquer exposição vai mostrar a pintura uma pintura de goia aqui ó ano 1814 olhos sobre tela 2,68m por 3,47m ou seja 268x 347 espacinho cm né prado madri espanha é o que precisa ah mas minha pintura tem que ter o que ali a minha pintura é alto um brunete disponível para venda óleo sobre tela 50x70 óleo sobre tela é a técnica dimensão 50x70 daí você coloca ali disponível disponível para venda o nome do artista e o contato ou coloca o valor ali e o contato ou coloca só o contato mas a minha indicação é coloca valor e contato para com esse negócio de que ah 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 valor no manda mensagem no direct valor inbox ninguém quer saber de valor inbox coloca o valor ali entende coloca o valor ali pintura óleo sobre tela 50x70 disponível para venda artista elton brunete valor 4.500 reais é um exemplo contato whatsapp valor o número tal do whatsapp só isso quanto tempo leva para fazer uma legenda tão simples mas o que você encontra disponível para venda daí agora tem que ir lá no comentário é quanto que qual o tamanho qual é a técnica como que eu te encontro e a pessoa não responde nunca mais publica e some nunca mais retorna para ver o que publicou pessoal isso não é ser profissional o cliente ele está vendo tudo isso o cliente está vendo isso pessoal e como que vocês não são práticos nessas coisas tão simples e mais falta de ponto e vírgula tá sim disponível para venda elton brunete óleo sobre tela 50x70 3.000 reais e o número do whatsapp não tem ponto não tem vírgula é uma bagunça custa colocar só colocar custa colocar ali colocar aqui valor inbox parece que não quer vender exato pra que valor inbox ah eu tenho vergonha se o valor é muito baixo ou o valor é muito alto eu vou colocar o valor conforme a cara do cliente e você nunca vai vender nada nunca vai vender nada ah mas se eu colocar ali que é 200 reais vão dizer que é muito barato ah eu já vou falar sobre isso esse é um ponto que eu tenho que falar eu anotei aqui que eu vou falar sobre isso ah eu coloquei que é 8 mil reais e acharam muito caro eu tenho que falar sobre isso tem um tópico só sobre esse ponto quem vai ficar aqui comigo vai ver sobre esse tópico aqui e também eu vou cutucar um pouquinho mais vocês vamos lá ser profissional o subtópico agora vídeo eu antigamente antigamente alguns poucos anos atrás eu fazia só foto das minhas pinturas e raramente vídeo até descobrir a importância do vídeo a importância do vídeo fazer um vídeo e vídeo da pintura e de você com a pintura o cliente ele precisa saber que você existe a Simone briga comigo às vezes que eu vou publicar um vídeo é só a minha mão pintando ela fala assim você tem que aparecer as pessoas não querem ver só uma mão pintando então imagine ver só uma mão ou só aquela pintura e você nunca você nem imagina qual é a cara do artista o arte você vai andar no Instagram dele ou no Facebook você não encontra em lugar nenhum a foto do artista pintando um vídeo do artista pintando ai mas eu sou tímido que vergonha de aparecer para disso pede pra alguém filmar pra você para com isso para disso eu lembrei do meu do Pedro Henrique que fala isso para disso para com isso pede pra alguém filmar você você mesmo com vergonha faz de conta que tá pintando ali e alguém filmando de costas assim que passa por você e ponto pras pessoas verem que é um artista de verdade que tá pintando que existe uma pessoa pintando dá uma olhada depois no teu Instagram ou no teu Facebook você que é artista e dá uma olhada se o cliente entrar hoje no teu perfil ele vai saber quem é você se ele vai ler se ele vai ver a foto da tua pintura e ele vai ver ali olho sobre tela técnica ah legal meu cliente consegue me entrar em contato comigo rapidinho vamos lá pessoal você é artista o cliente precisa saber que você existe outro subtópico aqui outro subtópico aqui desse ser profissional constância constância o que que é isso publica uma fotinho mais ou menos no Instagram no Facebook e some por semanas e depois quer vender a arte faz uma fotografia ou faz um vídeo e fica três semanas sem publicar nada mas é que eu não tenho conteúdo eu só fiz aquela pintura ali e agora eu vou levar mais três semanas pra fazer outras pessoal olha o meu Instagram depois dá uma olhada depois eu fiz a pintura da cabeça dos dois gatinhos eu fiz um vídeo mostrando como que eu desenhei eu fiz um vídeo dando dica de como pintar os pelos eu fiz outro vídeo virando a tela e mostrando algumas etapas da pintura eu fiz outro vídeo mostrando uma outra etapa um outro ponto da pintura fiz um outro vídeo só mostrando a pintura e você tem conteúdo pra três semanas até fazer a próxima tela você não mata todo o teu conteúdo com apenas uma publicação você vai publicando aos pouquinhos vai colocando aos pouquinhos lá no Instagram ou no Facebook vai colocando aos pouquinhos tira uma foto fazendo só uma parte da pintura depois tira outra foto fazendo outra parte e não publica dez faz dez publicação num dia e no outro dia não publica nada constância o cliente vai entrar no teu perfil ele vai olhar ali última publicação dezembro de 2023 e você quer vender a tua arte? última publicação um mês atrás hum se eu mandar uma mensagem no direct desse artista acho que ele vai levar um mês pra me responder então deixa quieto tem outros artistas mais ativos artistas ativos é o que faz é o que que vendem a arte vamos continuar aqui olha tem um ponto aqui eu quero fazer uma pergunta pra vocês agora porque esse assunto aqui ele dá uma live inteirinha e eu quero perguntar se vocês querem patrocínio de grandes marcas ah como os artistas gostariam de ter patrocínio patrocínio de tinta patrocínio de pincel patrocínio de tela ou de qualquer outra coisa seja você na pintura óleo sobre tela ou no desenho patrocínio você quer ter patrocínio que aquela marca respeitada eu tenho patrocínio da acrilex na tinta óleo tenho patrocínio da pincéis condor e tenho do albuquerque arte telas que eu confio nas telas dele todos eles me mandam um material gratuito se eu estou em falta de um material eu mando um e-mail pra eles uma mensagem um whatsapp pra eles eles me enviam todo o material que eu preciso e o albuquerque por exemplo ainda manda mensagem pra mim de tempo em tempo é eu tá precisando de alguma coisa não tem um monte de tela aqui não ainda tá boa as telas tá legal aqui e se eu preciso de uma especial grandona ele faz e manda pra mim e não me cobra nada uma tela por exemplo da santa ceia um metro e trinta por dois metro e vinte deve custar no mínimo os oitocentos reais mais o frete uns novecentos mil reais vamos dizer assim uma tela de linho um e vinte por um e trinta por dois e vinte ele me manda a transportadora entrega aqui na porta de casa sem custo nenhum você quer patrocinadores eu quero fazer uma live eu acho que dá uma live só sobre esse assunto mas só se vocês colocarem aqui o que vocês querem quem quer uma live sobre esse assunto quem quer uma live sobre patrocínio de grandes marcas como conseguir patrocinadores e por que que alguns conseguem e você não isso aqui dá uma live eu quero enquanto toma uma aguinha aqui eu quero perguntar isso pra vocês vocês querem uma live sobre esse assunto por que que alguns conseguem patrocínio de tinta pincéis tela papel lápis lapiseira e você não consegue por que e você fala assim aqui eu sou muito melhor que aquele artista eu pinto tecido melhor que aquela pintora eu pinto tela melhor que aquele pintor eu desenho melhor que aquela desenhista e por que que eles conseguem patrocínio e eu não consegui ainda esse é um assunto só pra quem quer é um é um assunto da próxima live se eu conseguir terminar tudo o que tem hoje aqui mas acho que eu consigo agora é nove e dez não deu uma hora ainda porque eu fiquei uma meia hora inicial ali né argumentando do início vai colocando aí se você quer por que porque eu quero novamente falar pra você que chegou agora que o novo curso de pets ele abre hoje as inscrições aqui no meu instagram no facebook também nas minhas redes sociais vai pro youtube hoje abre as inscrições para o público geral desde quarta-feira passada já abriu com e a inscrição com desconto para o pessoal que está no grupo de espera o pessoal já está se inscrevendo e abre hoje então nas minhas redes sociais o novo curso de pets são dez meses de aula 43 videoaulas e cada videoaula é 43 aulas não é aulinha é 43 aulas 3 horas cada videoaula como qualquer outro dos meus cursos são 13 pinturas de pets que nós vamos fazer cães gatos calopsita papagaio coelhos e tem mais uns que eu anotei aqui que eu não lembro agora diversas raças de cães e gatos galinhas vou fazer galinha também porque é pet também vai ter galinha então o novo curso de pets já vou continuar aqui agora eu vou entrar sobre definir estilo e precificação qual o preço Elton como é que eu coloco o preço como que eu calculo o preço da minha pintura e pessoal essa live aqui ela ia ser um aulão só para o novo curso de pet mas eu abri aqui para vocês e como abri hoje as inscrições aqui no meu instagram para esse novo curso o valor de 120 reais por 95 reais a mensalidade é somente até sexta-feira porque você não vai estender mais porque já foi aberto desde semana passada para o grupo de espera e nós estamos aqui há três semanas anunciando esse grupo de espera para o novo curso de pets lá eles recebiam informação o tempo todo e já abriu desde quarta-feira passada e vai somente até sexta-feira agora para todos inscrição com desconto com desconto é aproveitar agora durante o decorrer da semana corre corre a Bibi Santos que ela é a coordenadora dos cursos ela está aqui na live com a gente ela vai atender também alunos ela tem atendido alguns já também e corre lá corre se inscrever no curso e veja bem esse era um aulão só para esse novo curso só para os alunos desse novo curso e em cada aula desse novo curso eu falo sobre esses tópicos e muito mais porque ou seja é um curso de pet vai fazer o que? pintar um monte de tela de pet? o que você vai fazer? vai fazer pet e eu vou falar sobre história da arte falar sobre os grandes métodos falar sobre como vender a tua arte como negociar aonde colocar como fazer a montagem de cena como apresentar o teu trabalho para os clientes tudo isso dentro do curso então aqui é um pouquinho daquilo que vai ser argumentado com os alunos no passo a passo de pintura durante 10 meses de curso é impossível você chegar lá no final e você não ter entendido como negociar como vender as tuas pinturas de pets que você sabe que é um mercado que cresce cada vez mais aqui em casa tem 3 cães e 3 gatos e eu falo brinco com a Simone o valor que ela gasta mensalmente com esses bichinhos a gente ama esses bichinhos a gente dá ali a melhor ração para eles a gente cuida deles qualquer coisinha que a gente vê da saúde deles que deu alguma modificação a gente leva para o pet shop então quem ama cuida e quem ama quer ter também a pintura um desenho dos bichinhos eu tenho aqui a pintura está ali do Thor do Bing o Thor já é um gatinho nosso que já morreu os meus alunos sabem que eu já fiz muitas pinturas do Max o Max também é o nosso gatinho laranja que morreu o ano passado e sempre mostrando eles pintando eles já pintei o Puff que é o nosso cachorrinho o nosso Poodle idoso tem 16 anos o nosso Poodle já pintei ele Simone colocou ali leva para o veterinário eu não falei veterinário? não pet shop veterinário isso veterinário ah ok é que estou falando acaba vamos lá quem aqui quer uma live então sobre patrocínio de grandes marcas e como conseguir patrocinadores estou falando essa live para vocês como conseguir clientes e vender a sua arte e vai ter uma outra live então se vocês quiserem só sobre como conseguir patrocinador e por que que alguns conseguem você não você pinta muito melhor você desenha muito melhor como que aquele lá tem patrocinador e você não como que acontece que injustiça é essa no mundo que acontece então eu tenho uma live só sobre isso se vocês quiserem se vocês não quisessem coloca ali não quero mas estou vendo que vocês estão querendo sim tá bom vamos lá terceiro tópico enquanto vocês colocam o que querem aí defina um estilo o que significa isso não importa qual mas defina um estilo você está pintando realismo pinte realismo com qualidade defina o teu estilo está pintando impressionismo não pense que impressionismo é pintar de qualquer maneira porque tem gente que pinta qualquer coisa dizendo que é impressionismo olha quem estuda história da arte sabe o que é impressionismo e o que não é então é mais uma cutucada aqui impressionismo realismo quer pintar estilo renascentista barroco neoclássico romantismo não importa mas faça isso bem feito porque isso sim definir um estilo não importando qual mas fazendo bem feito atrai cliente porque o cliente ele está de olho no que você pinta ou ele vai encontrar você em alguma maneira numa exposição no facebook no instagram ele vai ver tua pintura e se ele gostar ele vai ver também se você tem um estilo definido porque tem pessoa que olha sinceramente uma pintura está muito bem feita a outra está mais ou menos eu já deixei de seguir artistas por isso de ver uma pintura que aparece para mim no instagram sem patrocinar nem nada vem como sugestão nossa que pintura bonita clico em cima antes de eu curtir ou seguir eu clico no nome do artista para conhecer mais o trabalho dele daí eu entro no instagram do artista aquela pintura era bonita mas as outras acabam deixando muito a desejar e além de outras coisas que o perfil acaba sendo uma bagunça mostra a foto da pessoa bebendo mas ela é artista Elton se ela é artista cuide como que você vai mostrar o teu perfil se quer fazer um perfil de você bebendo de você fazendo você comendo você saindo de viagem faz um perfil só disso agora como artista procure focar mais às vezes eu posto alguma coisa de uma viagem que eu fiz ou de alguma coisa que eu comi em algum lugar nos stories sim não tem problema mas de você entrar no cliente apenas tem a cabeça de cliente é o contrário postar essas coisas no perfil não sou o contrário não é isso eu estou com a minha mentalidade de você também ter essa mentalidade de cliente se o cliente entrar no teu perfil hoje do que você está vendendo como ele encontra o teu perfil como que ele vai encontrar o teu perfil ele entra lá e vê você uma pintura a outra está jogando futebol a outra você está num churrasco a outra você está lavando a calçada e o cliente pensa assim não ele não é um artista constante ele não é alguém que eu gostei da pintura mas e agora como que eu vou comprar a pintura dessa pessoa por que que eu estou falando isso de novo porque existe centenas de pintores que estão focados que estão focados em mostrar a sua arte para que e Deus pergunta assim por que que aquela pessoa vende e eu não vendo você já olhou o perfil dela você já olhou o Instagram ou já olhou o Instagram dela já viu como que ela faz as publicações as exposições que ela faz aonde que ela coloca a pintura para vender professor como faço para você analisar meu perfil eu não faço análise de perfil eu só faço análise de perfil para quem entrou no curso arte que vende que foi lançado ano passado abriu as inscrições fechou as inscrições a gente só faz análise de perfil para quem está naquele curso arte que vende tá bom eu não faço análise de perfil de Instagram a não ser do curso porque naquela época o pessoal pagou se a pessoa ela não tem essa humildade ela nunca vai conseguir ter um professor de um professor que chega e fala assim viu o teu trabalho por mais que você pinte há 10 ou 20 anos ele ainda é muito iniciante a pessoa ela parou no tempo ela pintou aquele primeiro ano crescendo na pintura e depois ela chegou no estágio que ela parou no tempo e eu vejo alunos meus comercializando a pintura vendendo as suas pinturas que começaram do nada não sabiam nada de pintura e depois de um ano estão vendendo as pinturas estão comercializando estão crescendo muito pessoal humildade então como calcular o preço tamanho dificuldade temática como que calcula vamos voltar aqui para calcular o preço da pintura como que calcula o preço da pintura entenda o teu nível onde você está como profissional ou aquele que quer se profissionalizar entenda isso é o primeiro ponto Elton faz um ano que eu pinto eu não estou fazendo curso com ninguém e eu quero precificar a minha pintura mas eu ainda sou muito novo nisso qual a minha indicação para você? você precisa procurar um professor o professor ele vai te direcionar certinho seja nos cursos online comigo como é o curso de PET que eu estou lançando hoje para que você possa pegar encomendas e vender a tua pintura seja no curso de PET ou qualquer outro curso por exemplo eu tenho curso de retrato a pessoa vai pintar retratos para que? o curso de retrato é para que a pessoa aprenda a pintar retratos e com o que ela aprendeu no curso seja a amostra para que ela possa pegar as encomendas de retrato que é a mesma coisa que o curso de PET que nós estamos lançando hoje então olha faz um ano que você pinta não tem professor ainda procura um professor vem fazer aula comigo Elton eu já pinto há 10 anos eu já entendi o meu nível profissional mas eu não tenho dúvidas sobre precificação então vamos lá qual seria o preço de um dia de trabalho de você? não o que você ganha o que você almeja o que você gostaria de ganhar assim não o meu preço de trabalho por dia eu queria que fosse 10 mil reais mas você sabe que não é essa a realidade não adianta você fantasiar ou romanciar a arte e colocar preços astronômicos se não vende eu sou muito sincero também a respeito disso ah o professor eu coloco a minha pintura por 5 mil reais e não vende porque a tua pintura ainda não está no nível de você colocar por 5 mil reais ah mas professor eu ouvi falar que tem que valorizar a pintura que eu tenho que me valorizar como artista o que adianta um artista valorizado se autovalorizado quem tem que valorizar você como artista é o teu cliente não você eu tenho meus valores como artista sim mas os meus clientes quando eles veem aquele valor eles também me valorizam como artista então é um conjunto de coisas não adianta você querer vender uma pintura que parece um amador querer vender por 10 mil reais e não vende nunca agora quando você entende o nível o estágio da tua pintura você vai colocar valores compatíveis com a tua pintura mas alto se eu colocar então 300 reais o valor numa tela 40 por 50 vão dizer que é muito barato isso incomoda um pouco e eu quero entrar sobre esse assunto aqui sabe por que uma vez eu postei isso deve fazer acho que uns 6 ou 7 anos dificuldade financeira batendo sabe aquela dificuldade financeira que você não tem dinheiro para pagar a luz a água o gás você não tem para ali e eu coloquei uma pintura 50 por 70 por 200 reais no facebook 200 e sabe qual era os comentários embaixo você tem que se valorizar como artista a tua pintura está muito barato você tem que colocar o valor muito mais alto do que isso mas pergunta para mim se alguma daquelas pessoas que colocaram esses comentários alguma delas levantou a mão para dizer eu quero essa pintura eu estou entrando em contato com você agora porque eu quero comprar essa tua pintura me diz se alguém fez isso ou se alguém que falou que eu tenho que me valorizar como artista falou assim Elton está vendendo por 200 eu entrei aqui no contato com você e eu vou pagar 500 por ela porque eu estou valorizando a tua arte e eu sei que poderia valer muito mais mas eu só posso pagar esse 500 mas eu vou comprar por 500 você já passou por isso? o edito como é que é aqui? edito p arte colocou aqui eu já passei por isso e se coloca por 200 reais tem 50 comentários embaixo mas ninguém compra a tua pintura ah é barato então compra eu sei que a maioria dessas pessoas estão ali para dar um incentivo se valorize coloque um valor mais alto mas do que adianta colocar um valor mais alto se não vende nem por aquele valor de 200 e eu sei eu lembro muito bem dessa paisagem era uma paisagem de um alagado com árvores e pedras e teve um amigo meu que comprou ele pagou 300 reais e vendi para ele era 200 que eu tinha postado no facebook não vendeu e ele comprou por 300 e o que adianta? ah eu tenho que me valorizar como artista olha o nível da minha pintura já faz 20 anos que eu pinto eu vou colocar essa pintura aqui por 4 mil reais e você não vende você tem conta para pagar artista tem conta para pagar agora se você é um milionário ou vive de herança ou vive de alguém que tem que possa te sustentar de patrocinar financeiramente coloque o valor que você quiser agora você que é artista como eu que tem que pagar contas eu tenho esposa eu tenho dois filhos a gente tem que viver a realidade de tudo isso ok? então olha como que calcula preço tamanho dificuldade temática a primeira coisa é você saber o teu nível como artista e você viver a realidade comece com valores mais baixos pessoal é o seguinte aqui estão comentando algumas coisas aqui sobre dar bloco não sei o que aqui e bloquear a pessoa pessoal não dê bola se for em inglês que vai escrevendo em inglês delete só faz de conta que não viram nada e segue tá bom? só sigam agora se for em português e aparecer alguma coisa em português aqui com algum xingamento alguma coisa eu mesmo bloqueio aqui tá? eu já bloqueio aqui sempre tem pessoas que entram em uma live pra incomodar mesmo tem pessoa que vai entrar aqui pra xingar tem pessoa que já entrou pra me xingar falar asneira mesmo entende? sempre vai ter se a gente der atenção pra invejoso a gente não chega em lugar nenhum só passa se eu ver aqui for em português que colocar aqui eu bloqueio agora tá em inglês aí tá em qualquer língua deixa passa deixa que passe rolar tá bom? nem dê bola vamos adiante aqui senão vocês estão perdendo tempo digitando ao invés de prestar atenção no que eu tô falando tá ok? vamos lá vamos seguir aqui pessoal que não tem o que fazer que nem o Gilberto colocou aqui não tem o que fazer só ignore tá bom? senão vocês perdem o foco vocês ficam ali digitando e não estão nem mais ouvindo o que eu tô falando estão falando sobre precificação aí depois vocês ficam assim o que ele falou sobre precificação como é que eu calculo mesmo o preço que vocês estavam dando atenção aqui nos comentários então passa reto pessoal vamos lá vamos lá faz de conta que qualquer coisa a Simone vem aqui bloqueia a pessoa ou se eu ver que é em português aqui eu bloqueio também tá bom? vamos seguir então olha primeira coisa você como artista você precisa entender quem você é como artista quem você é fez uma tela 50 por 70 quanto tempo você pinta? quantos dias você leva pintando aquela pintura? ah eu Elton olha fazendo um cálculo aqui eu consigo pintar 4 telas no mês 4 telas 50 por 70 no mês mas eu já tenho eu tenho um trabalho e essas 4 telas eu consigo pintar como extra claro que 4 telas é um bom número né? mas como extra então é um extra coloque valores mais acessíveis para ser um extra para você ah mas não é muito pouco vender por 300 400 ou 500 reais é um extra agora você vive da pintura e você consegue produzir no máximo 4 pinturas 50 por 70 no mês pinturas mais elaboradas e qual o valor que você consegue pagar as suas contas no mês e sobrar um pouquinho então coloque o valor calculado em cima disso você está começando pessoal se alguém chegou agora talvez não entenda o que eu estou falando mas a pessoa está começando na pintura está começando porque agora faz uma hora e meia de live às vezes entrou alguém só agora e a pessoa não está entendendo o que eu estou falando tá? no que eu cheguei até esse ponto da precificação mas ou seja a pessoa ela quer viver com a pintura e faz pouco tempo que ela deixou tudo e quer viver da arte quanto que você ganhava antes trabalhando em outro local quanto que você precisa para pagar as suas contas amazelto comecei ali coloquei então 500 reais 700 reais o valor de uma tela 50 por 70 e consigo só produzir 4 no mês 7,14,28 dá 2.800 reais por mês é muito pouco para mim viver então você tem que começar a produzir telas menores e em maior quantidade e com valores às vezes um pouco mais acessível para que venda mais pessoal eu já fazia chegou um tempo que eu fazia telinhas 20 por 30 eu conseguia fazer uma telinha por dia 20 por 30 de florzinhas de floral para tentar vender barato vender por 100 200 reais vender mais barato mas vender em quantidade maior a gente sabe como artista que a dificuldade de tempo em tempo bate na porta mas a gente como artista a gente é perseverante a gente vai tentando de diversas maneiras vender a pintura então é uma tela 50 por 70 pense no tempo que você leva pintando ela e não romantize não tem assim ah mas eu tenho que me valorizar como artista vou colocar 5 mil reais e vai ficar ali a vida inteira e não vão pagar 5 mil reais e como tem essas briguinhas no facebook principalmente porque lá tem um monte de gente falando que não entende balhufas nenhuma e não compra nada nada de ninguém que nunca leu um livro de história da arte mas sempre quer dar um comentário sempre quer comentar alguma coisa e não sabe nada de nada mas tem isso então seja focado fez uma publicação coloca ali a legenda certinho como já expliquei para vocês coloca o valor e se mantenha focado por que eu quero falar sobre isso essa semana que passou eu vi uma pintura no facebook mas olha aqui aqui tem dois erros dois erros na postagem da pessoa eu não vou falar qual que era a pintura que às vezes vai ter alguém que vai identificar a pintura com o que eu falar com a pintura e vai identificar a postagem mas a pessoa colocou por 100 reais uma pintura 100 reais olha deu 60 comentários falando que a pintura era barata ninguém comprou ninguém comprou por que? porque 5 dias depois ele postou de novo vendendo a mesma pintura ninguém comprou 100 reais e por que tem dois erros aqui? o primeiro só estava assim na legenda disponível para venda só isso você não sabe quem é o artista você sabe quem é o artista porque tem o nome da pessoa que publicou em cima mas só isso como que eu entro em contato? como que eu sei o tamanho da tela? a técnica que a pessoa usou? e mais uma coisa esse é o primeiro erro o segundo erro é que uma semana depois uma semana depois pessoal essa pessoa republicou vendendo de novo essa pintura com uma outra foto sabe o que aconteceu? olha só isso isso aconteceu com meus alunos e eu entro em contato e falo pra eles você publicou a minha fotografia da minha pintura e não a tua olha só olha os erros nessa publicação o artista colocou então no facebook uma pintura disponível para venda só isso sem uma legenda esclarecendo que técnica tamanho valor como encontrar o artista telefone não colocou nada e ele colocou aquela foto da pintura que ele copiou não era não era a dele era a original que ele usou para copiar então ele estava vendendo uma pintura que não era dele por 100 reais eu lembro que ele colocou assim que o administrador daquele grupo entrou em contato com ele e falou assim viu essa pintura é de outra pessoa não é tua daí uma semana depois a pessoa colocou então a foto da pintura dele e era visível a diferença então ou seja primeira olha só a legenda disponível para venda ele não colocou que era uma cópia não colocou que era uma obra original então as pessoas colocam ali é muito barato se valorize como artista ele copiou muito provavelmente sem autorização e a cópia dele a qualidade pessoal a qualidade ele tinha consciência da qualidade da pintura dele quando ele colocou por 100 reais ele colocou por 100 reais disponível para venda 100 reais ele colocou para disponível para venda por 100 reais porque ele tinha consciência da pintura dele mas a pintura original não valia muito mais do que isso porque realmente era bem bonita então ou seja olha só os erros como que você demonstra uma confiabilidade como artista se tinha alguém interessado naquela pintura a pessoa fala assim o cara estava me vendendo uma pintura que não era dele porque olha pessoal já entrei em contato com pessoas meus alunos me ajudam de vez em tempo a respeito disso de no facebook mesmo a pessoa colocou duas fotos de pinturas minha de cavalo com a minha assinatura colocando para venda e para encomenda os alunos me encontraram isso eu entrei em contato com a pessoa e a pessoa falou assim não é que eu eu consigo fazer igual as tuas pinturas sob encomenda mas você colocou que está vendendo e faz encomenda você colocou a minha pintura com a minha assinatura então ou seja primeiro então copia a minha pintura e com o resultado da cópia da minha pintura você coloca a tua pintura para venda daí a pessoa ah porque não sei o que e a pessoa quer brigar ainda por cima isso é muito louco sabe a pessoa ainda quer brigar a respeito disso então olha só manter-se focado é importantíssimo olha voltando aqui não adianta romantizar que tem que vender caro se não vende precisa viver a realidade aquilo que é entrar em história da arte pouca aquilo que pouca gente fala eu tenho um livro aqui esse aqui mecenas e pintores arte e sociedade na itália barroca eu comprei esse livro em 2001 ele foi editado e publicado aqui no brasil pela eduspe em 1997 ele é um livro acadêmico deixa eu pegar aqui ele tem poucas fotos e é preto e branco mas o negócio é texto olha aqui texto ele é letrinha pequenininha porque ele é um livro acadêmico mecenas e pintores arte e sociedade na itália barroca eu vi pro Crioujo de Tarde na estante virtual tinha oito edições dessa aqui de pessoas de frente vendendo como usado tem pra pra que você quer estudar se aprofundar mais esse livro fala como que era a comercialização do trabalho dos artistas pelos mecenas que eram os marchãs da época que pegava a obra desses artistas desses mestres e levava então para a venda precisa tirar alguém aqui amor? não, não pode deixar o pessoal já já conseguiu perguntar o conteúdo tem um monte de comentário em inglês ali que fica olha só amor é nove e quarenta tá se você se você vai abrir pra pergunta responder agora pessoal rapidinho aqui é nove e quarenta vai ter as dez mas vai fazer vai ter outra sobre patrocinadores então a parte você não consegue pegar pessoal eu vou ser um pouco mais conciso aqui mas eu preciso passar essas últimas pequenas informações sobre precificação e já vou se você quer fazer alguma pergunta já vou abrir pra perguntas aqui rapidinho embora tudo que eu falei aqui já respondeu muita coisa né pessoal vamos lá olha o que eu quero falar pra vocês precificação eu elto queria vender uma pintura minha por cinquenta ou cem mil reais é claro mas eu sei que eu não cheguei nesse nível de conquista de público eu queria falar pra vocês o seguinte esse livro é sobre as precificações encomendas como que era negociado a arte na Itália Barroca lá por volta do ano 1600 aqui é o seguinte uma pequena coisinha que a gente aprende aqui olha só eu queria ler só esse pequeno parágrafo as somas astronômicas que um artista famoso podia ganhar eram em si mesma responsáveis por grande parte do seu avanço social ou seja isso aqui lá na Itália Barroca quanto mais esse artista ele fosse conhecido com a sua arte com o seu nome mais ele aumentava os preços por isso que eu falo pra vocês comece com valores menores começa com 200 com 300 reais vai vendendo tá vendendo tá vendendo vai aumentando os preços mas Elton se eu vendi uma tela hoje por 400 reais a pessoa vai querer encomendar semana que vem eu posso vender por 700 é claro você é o artista você coloca o preço que você quiser se tem demanda você aumenta o preço ah vendeu aquelas telas a pessoa fala assim olha eu comprei uma tela tua um ano tem cliente que manda pra mim eu comprei uma tela tua um ano atrás por 4 mil e eu vi que está vendendo agora uma tela assim assim assado por 8 mil dobrou o preço dobrou o preço dobrou o preço pessoal porque a demanda faz com que eu dobrasse o preço uma mulher entrou em contato pelo direct ela queria a pintura das araras ano passado estava por 4 mil e 100 reais a pintura das araras 80 por 1 metro ela entrou em contato queria aquela pintura das araras e tal conseguir juntar o dinheiro e não sei o que eu falei olha a pintura das araras está 8.200 dobrou o preço porque existe o que uma demanda uma procura uma encomenda e eu não posso colocar valores baixos porque desvaloriza em cima daquilo que eu trabalho por encomenda porque o meu tempo como gravação de videoaula e produção acaba sendo menor então o nome também acaba atingindo outros patamares e a gente consegue subir os preços isso acontecia lá no ano de 1600 por isso que não podemos não podemos romancear a arte artistas famosos tinham preços altos olha o que ele continua dizendo Bernini no auge da sua fama Bernini era muito famoso recebeu certa vez 6 mil escude por um simples retrato de busto carlo marata você ouviu falar de carlo marata não e nem eu Bernini sim muito famoso um pintor muito em moda e que passava por ser excessivamente caro ele obtinha 150 escude por um retrato de corpo inteiro sabe o que isso significa mesmo um pintor famoso na época ele vendia um retrato só uma figura uma figura de valores ele vendia um retrato por 1500 reais de corpo inteiro um artista famoso na época mas Bernini ele era muito famoso ele não vendia por 1500 só um busto ele vendia por 15 mil reais trazendo pra nós hoje então conforme a fama e o nome desse artista os valores sobem as pessoas criticam o Romero Brito ah porque Romero Brito vende por 100 mil reais 500 mil reais 1 milhão de reais as pinturas dele pessoal é o Romero Brito indiferente de técnica se você gosta da pintura dele se você gosta dele ou não gosta dele ou gosta técnica dele ou não gosta é o Romero Brito ele coloca por esse valor e ele vende ah mas eu queria também vender por esses valores então chegue lá que nem ele conquiste o teu espaço o teu nome divulgue o teu trabalho tenha estratégias de venda estratégias aqui no Instagram no Facebook pra você mostrar o teu trabalho pra você chegar também a ter um nome em cima de tudo aquilo que eu já coloquei como tópico aqui desde o início da live pra você chegar nesse ponto de precificação não adianta só preço se você não seguiu os tópicos anteriores pra chegar nesse ponto não adianta você pintar uma tela e colocar um valor que não vende olha artistas que eram pobres e enriqueceram com a arte você tem isso em toda a história da arte não existe também isso de que o artista só vale a pintura dele pois que morre não isso nunca foi uma realidade pra Michelangelo nunca foi uma realidade pra Leonardo nunca foi uma realidade pra Caravaggio nunca foi uma realidade pra Velasquez nunca foi uma realidade pra Rubens nunca foi uma realidade pra Ingrid pra Jax Louis David nunca foi uma realidade pra Picasso até chegar nos modernistas eles foram muito ricos em vida muitos ricos muito ricos em vida então nós podemos sim ganhar muito com a nossa arte mas quando eu falo de Leonardo o que te vem na mente um estudioso quando eu falo de Michelangelo o que vem na tua cabeça um especialista quando eu falo de Caravaggio dominava a técnica do barroco da pintura realista então eles vendiam bem por quê por diversos fatores daquilo que eu falei em cada tópico até agora aqui pra vocês artistas que eram pobres enriqueceram com a arte e também outros que morreram pobres e aí são dois grupos e você decide em qual grupo você quer você quer estar eu quero ser o artista que saiu do pobre a ser rico porque eu vou me especializar eu vou buscar produzir com qualidade postar com qualidade vou procurar me especializar vou fazer um curso vou procurar um professor que me direcione corretamente onde estão os meus erros ou você vai continuar pintando e dizer assim não eu sei o valor da minha arte não ninguém aqui pode me ensinar porque no passado ninguém ensinava eles porque não conhece história da arte é bom relembrar eles que a mentoria do curso ele traz isso às vezes a pessoa não sai de uma tela e não acha que não está bom o suficiente a Simone está colocando a Simone está falando aqui que no curso tem a respeito disso a pessoa acha que não está bom fica naquela tela patina abandona aquela pintura tudo isso tem no curso estou falando para vocês umas coisas e poucas coisas daquilo que tem nesse novo curso de pintura de pets porque é para vocês pegarem encomendas de pintura de pets é para vocês venderem as pinturas de pets é para você mostrar para o cliente boas pinturas de pets para que vocês possam olha avançar mas aí não sabe se ficou bom em análise do professor isso e no curso ah eu não sei se ficou bom meus alunos que estão aqui eles sabem professor estou com dúvida não sei se está bom essa pintura manda para mim eu faço avaliação eu explico eu direciono por isso da importância de um professor olha o que tem de gente que fala que não precisa de professor de pintura e onde que está a pessoa com a sua pintura são dois grupos como eu falei para vocês é aquele pintor pobre que se tornou rico porque buscou se especializar em uma direção Leonardo tinha o professor dele Verrocchio Michelangelo tinha o seu professor Caravaggio ele foi da descendência de 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 me fugiu agora de me fugiu o nome do artista deixa eu pegar aqui de aqui abri bem certinho de Tiziano Caravaggio aprendeu com um aluno de Tiziano então olha o estágio em que esses pintores chegaram porque os professores deles auxiliaram eles você acha que cada um deles nasceu sabendo? ah é dom o meu ponto aqui de terminar essa live até coloquei isso aqui sobre questão de dom ah é dom ah não tudo é dom não existe isso dom se o dom não for treinado não chega em lugar nenhum você acha que eu estou que eu estou com dom há 24 anos não treinando nada a cada ano que eu vejo a minha pintura eu vejo crescimento na minha pintura porque eu estou desenvolvendo com a minha pintura você vai falar sobre exposição onde expor onde vender não falou ainda olha a Simana está colocando aqui tem pergunta aqui né se eu vou falar sobre exposição onde vender onde comercializar pessoal tudo isso tem no curso de pets não mas na próxima live você vai falar sobre na próxima live aqui eu estou falando sobre precificação não sobre local de exposição na próxima live é sobre patrocínio de grandes marcas como conseguir patrocinadores porque alguns conseguem e eu não agora aonde vai colocar em exposição como que coloca em exposição isso tem nos meus cursos por isso que precisa de um curso de pintura eu não sei se é aluno meu ou não mas nos cursos tem a respeito disso aonde põe em exposição e o aluno manda mensagem para mim como professor eu respondo professor me dá uma dica de um lugar que eu posso colocar como exposição tem um supermercado na tua cidade já conversou com o dono lá ah você vai pintar pet você pinta cachorrinho já conversou com o dono dos pet shop para você deixar as tuas telas lá já conversou com um shopping em algum lugar assim ah mas tem que pagar tá mas tem lugares gratuitos já conversou com um restaurante da tua cidade com aquelas paredes tudo lisa para você colocar ali a tua pintura em exposição mas não coloque uma pintura em exposição 50 por 70 por 4 mil reais num restaurante que vai as pessoas do cotidiano comer agora vai colocar a tua pintura para exposição em um restaurante que vai a elite comer um prato lá custa 500 reais você não vai colocar uma pintura por 300 reais você vai colocar o valor da pintura compatível ao ambiente que você está expondo é aí o pessoal também tem isso não pode vender muito barato o pessoal não compra desconfia é assim que está colocando aqui porque a pessoa não compra porque desconfia a pessoa está lá num restaurante que a pessoa que vai lá num bistrô ela paga 500 reais o prato para duas pessoas daí você coloca uma pintura tua por 400 reais a pessoa não vai comprar sabe por quê? porque se a pessoa paga a refeição 500 reais ela vai colocar na parede da sua casa um quadro de 400 ela vai ter na parede da sua casa um quadro de 5 10 15 20 mil reais a pessoa que compra a mulher que compra uma bolsa como ficou bem famosa aquela que comprou a bolsa de 500 mil reais a bolsa se a pessoa comprou uma bolsa de 500 mil reais você acha que ela vai comprar uma pintura de mil reais? se a pessoa tem aqui uma Ferrari uma pintura da Ferrari FXXK ela custa 10 milhões de reais a Ferrari se a pessoa compra uma Ferrari de 10 milhões ela vai comprar uma pintura de mil reais? então aonde você vai colocar em exposição o valor tem que ser compatível agora você vai colocar num restaurante popular no centro da cidade que é o trabalhador que vai ali daí você coloca a tua pintura lá por 4 mil reais pessoal viva a realidade locais para exposições tem aos montes o que acontece é que nós como artista temos dificuldade de sair do nosso lugar e conversar com o dono no restaurante portanto viva a realidade comece com preços mais modestos e vai aumentando conforme a procura e conforme a demanda e a grande pergunta é para quem você está vendendo o teu trabalho? está vendendo na internet numa praça pública numa galeria é claro que você precisa colocar valores compatíveis em cada uma dessas redes você não pode pensar assim vou colocar no facebook e no facebook vou colocar essa pintura 50 por 70 por 300 reais mas vou colocar no instagram por 500 e vou colocar ela ela também está agora para venda lá num restaurante então ela está ao vivo sendo vendida no restaurante e lá eu coloquei por mil mas no facebook está 300 e no instagram está 500 não pode isso você tem que colocar o mesmo valor em todas as redes indiferente de onde você coloca para venda agora você colocou para venda por exemplo em uma praça pública eu já fiz muita exposição em praça pública então você está ali naquela praça está vendendo e está ali suas telas porque é praça pública não vai estar o milionário ali raramente vai passar alguém com uma atividade financeira alta porque é o local do trabalhador e o empresário ele manda alguém ou ele faz muito dos seus serviços online então não é mais como era 20 ou 30 anos atrás que uma praça pública realmente passava a pessoas de todas as atividades financeiras agora então pense um pouquinho a respeito disso cuide um pouquinho a respeito disso vai fazer uma exposição em praça pública não coloque valores muito altos tinha uma tela minha por exemplo tamanho 60 por 80 de paisagem que eu fiz uma exposição em praça pública era uma semana toda de exposição de vários artistas eu pintei ao vivo e uma pintura minha 60 por 80 eu estava vendendo por 700 reais e isso faz em o que uns 7 6 pra 7 anos atrás e teve uma pessoa que quando eu falei o valor ela gostou muito da pintura um senhor mas quando eu falei o valor ele riu porque pra ele está assim muito acima na época vamos pensar assim eu não lembro quanto que era o salário mínimo na época mas se fosse 900 reais pra ele era quase um salário mínimo era inadmissível uma pintura custar quase o valor de um salário mínimo claro que pra mim eu entendo isso eu sei talvez ele recebe a aposentadoria de um salário de um salário e meio a pintura realmente não é pra ele só que ele dentro do nível cultural dele ele riu a respeito daquilo ele não soube ou ele não sabe ele não sabia entender a questão do profissionalismo e daquele trabalho artístico tudo bem não tem problema nenhum com isso eu entendo totalmente isso mas quando você colocar em exposição em praça pública não adianta colocar uma pintura por 4 5 10 mil reais é fora do contexto então as pinturas elas vão ser precificadas conforme o teu nível como artista como que você se encontra como artista se a tua pintura já passou por crítica de professores que isso te ajuda muito sim a elevar o teu nível profissional na pintura e também toda a questão de tempo o nome renome tudo isso é importante sim na hora de precificar a pintura e outra coisa todo mundo reclama esse aqui é um ponto que eu queria muito que vocês ouvissem porque todo mundo reclama que na própria cidade ou região não valorizam a arte pessoal no mundo inteiro no mundo inteiro não se valoriza a arte não adianta mais dizer assim não na Europa na Itália valorizam muito a arte não é mais como era antigamente ah nos Estados Unidos eles valorizam a arte não é mais como era antigamente pessoal é claro que nós morando aqui no Brasil nós passamos por dificuldades culturais maiores porque a maneira como a arte foi empregada no Brasil é diferente como foi colocada nos Estados Unidos ou na Europa mas mesmo nesses países onde a arte era muito reconhecida já não é mais assim também nós vivemos em um mundo de internet nós vivemos em um mundo de celular onde a pessoa ela paga 7, 8 mil reais por um celular que vai estar com ela o tempo todo o tempo todo 24 horas do dia mas ela não vai pagar as vezes 4 ou 5 mil reais numa pintura que vai ficar decorando a parede da casa dela vocês estão compreendendo? então depende de valores daquela pessoa e nós vivemos em um mundo moderno onde a pintura ela não nada mais é do que apenas um acessório de decoração ela não é uma necessidade ela não é comida ela não é vestimenta ela não é moradia hoje automóvel não é luxo automóvel é uma necessidade então um celular por exemplo também não é mais luxo luxo claro depende do valor desse celular porque um celular de 500 reais faz ligação e entra na internet como um celular de 10 mil reais só que a gente entende completamente a diferença de um celular de 500 reais com um celular de 10 mil reais a gente sabe o porquê das diferenças a respeito disso mas ambos fazem ligação e ambos entram na internet o restante é aquilo que vem agregado no produto então as pessoas vão pagar 10 mil reais em um celular o meu não tem esse valor tá as pessoas vão pagar um valor assim em um celular mas elas estão o tempo todo com o celular nós vivemos numa era moderna uma era de internet numa era onde o celular ele é um computador ele é a vida da pessoa a pessoa é uma influência a pessoa vive da internet o celular é a vida é o trabalho dessa pessoa então ela investe muito mais no celular porque é o mecanismo de trabalho dela eu tenho que investir no celular um pouquinho melhor porque pra mim também é um mecanismo de trabalho então mas todo mundo reclama que na região não valoriza por isso nós temos internet quanta gente vive só da internet e você acha que eles estão reclamando que na cidade deles não valoriza o trabalho deles eles vão pra internet pessoal eu vendo 100% olha 100% do que eu vendo hoje é pela internet as pessoas me encontram pela internet não encontra-se mais agora na rua numa praça pública num restaurante essas pequenas locais de exposição eles são mais para eu mostrar o meu trabalho local mas onde eu mais mostro o meu trabalho é pela internet mas talvez você tenha um instagram com um número muito pequeno de pessoas um facebook com um número muito pequeno de pessoas ou você não tem nenhum canal no youtube pra mostrar tua arte ainda que poderia já começar gravar pequenos vídeos mostrando tua pintura mostrando você pintando um pouquinho e postar no youtube não tem custo algum isso basta montar basta fazer isso o instagram por exemplo você pode impulsionar publicação você vai pagar ali 20 30 100 reais conforme o valor que você paga o instagram vai entregar pra mais pessoas mas vai aumentar o teu número de seguidores mas pra isso primeiro é bom claro você preparar o teu instagram não deixar aquele instagram bagunça onde as pessoas não vão entender o porquê ali do teu instagram é de pintura mas tá uma bagunça não dá pra entender aquilo então ou seja prepara o teu instagram coloca tuas pinturas bonitinho coloca vídeo coloca você aparecendo nos vídeos pintando arruma o teu instagram pega uma publicação que você acha bem legal ali faz um impulsionamento pra você conseguir mais seguidores você vai conseguir seguidores coloca o impulsionamento correto para alguns grupos de pessoas que você quer que você quer que vejam o teu trabalho e comecem a te seguir faz publicações que sejam publicações mais dinâmicas vídeos mais dinâmicos dá uma olhada no meu instagram confere o meu instagram sobre as publicações que mais tem visualizações tem publicações com 3 milhões de curtida eu tenho publicação com 32 milhões de visualizações que viralizaram muito dá uma olhada nessas publicações porque que elas viralizaram a maneira como elas foram feitas como chama a atenção a forma como foi escrita a legenda tudo isso ajuda e essas publicações não foram impulsionadas eu não paguei nada por elas elas simplesmente viralizaram diversos vídeos tem dezenas de vídeos meus que viralizaram porque as pessoas o meu público no início eles gostaram tanto curtiram tanto comentaram tanto que o instagram automaticamente viralizou essas publicações mas se você não conseguiu ainda viralizar a publicação impulsione paga um valor começa a impulsionar coloca coloca ali para galerias de arte para arquitetos para advogados para médicos para esse público ver o teu trabalho se você quer direcionar para eles por exemplo eu vendo muito curso online então eu direciono quando eu faço impulsionamento de publicação eu direciono essas publicações esses eu direciono nessa publicação para artistas para pessoas que estão começando na pintura porque eu quero vender os meus cursos então vai ser direcionado para esse público entende? então tem material dá para fazer sim basta despertar em tudo isso e você tem a internet na tua mão como eu já falei para vocês aqui eu tenho alunos no mundo inteiro e como que eles me encontraram? eu chorando que aqui na minha cidade não valorizam a arte? não eles me encontraram pela internet você pode viver sim pela internet eu já fiz exposição em praça pública vendi em restaurante vendi minhas pinturas em diversos locais pequenos de exposição mas hoje é totalmente internet você precisa medir também algumas coisas quando você coloca a tua pintura em um local o quesito sociocultural e econômico dos teus possíveis clientes você vai colocar em um pet shop ele é um pet shop de bairro então coloca a tua pintura ali mas não coloca valores para orçamento e tal a pessoa entrar em contato com você agora você colocou em um pet shop muito grande um pet shop que você sabe que muitas pessoas de boa aquisição financeira vão ali um pet shop mais central maior então você coloca conseguir autorização para colocar tua pintura ali coloca o telefone para a pessoa entrar em contato para fazer o orçamento ou coloca uma tabela eu fazia isso num supermercado colocava em exposição eu colocava ali Elton Brunetti meu telefone e eu colocava uma tabela de valores das pinturas 50 por 70 é tanto se é retrato é tanto eu fazia uma tabela você pode fazer isso também e coloca do lado da pintura ou só o contato para orçamento se a pessoa gostou ela se interessou mas não adianta você colocar lá no bairro onde você sabe que poucas pessoas de uma de uma aquisição financeira maior vai visitar e a pessoa quando manda o whatsapp para você você fala olha para fazer a pintura do teu cachorrinho é 3 mil reais a pessoa não vai fazer viva a realidade faça essa medição sociocultural e econômico dos teus possíveis clientes ok os meus preços por exemplo eu vou aumentando conforme a demanda conforme o meu tempo o preço de encomenda por exemplo que eu faço é diferente do preço de uma pintura pronta eu tenho aqui uma tela 50 por 70 e é uma paisagem o valor dela 800 reais vamos dizer assim de uma pessoa entrou em contato falou quanto que você cobra uma pintura de uma paisagem a primeira coisa que eu peço você pode mandar foto daquilo que você gostaria a pessoa fala explica manda foto vai ter montagem olha eu não vou fazer por 800 é uma encomenda vai ser 1200 a pessoa pode falar mas eu vi uma paisagem tua por 800 a justificativa é sempre a mesma é que nesse caso é uma encomenda aquela já é uma pintura pronta se quer ela é 800 reais agora uma encomenda é 1200 eu vou colocar na minha agenda eu vou produzir essa pintura eu faço assim agora você pode fazer diferente se uma pintura tua 50 por 70 é 800 reais tanto pra encomenda como aquela pintura parada ali pronta não tem problema é a tua dinâmica de precificação e tudo isso se difere de artista pra artistas ok pessoal então esse era o vídeo essa era a live que eu queria entregar pra vocês sobre precificação e vendas lembrando vocês que vai ter uma outra live sobre como conseguir patrocinadores como que alguns conseguem e outros não conseguem sendo que o meu desenho a minha pintura ela é muito melhor aquela coisa que sempre justifica também as palavras de justificativa e eu como eu falei pra vocês eu quero cutucar um pouquinho ali na ferida porque tem coisas que precisam ser ditas pra que você possa crescer e se desenvolver corre lá então se inscreve no meu novo curso de pintura de pets aproveita esse valor promocional se você pegou esse vídeo aqui e já passou desse prazo promocional mas entra em contato mesmo assim com a Bibi Santos conversa com ela pra que ela possa então ali te passar todo o nosso cronograma de ensino como que é o curso e você possa então aí fazer parte eu aguardo você e aí eu aguardo você e aí eu aguardo você